Dai, eu não sei fazer vendas adicionais. Dai, eu quero ganhar mais, sabe? Eu quero melhorar um pouco as minhas vendas. Eu não aguento mais, Dai, ter que ficar empurrando polivitamínico pra todo mundo lá na farmácia que aparece, porque o meu gerente fica me cobrando isso. Você quer aprender a fazer vendas adicionais, farma? Afinal de contas, o que é uma venda adicional? Vem cá, vem comigo. Fica aqui comigo que vai valer a pena, hein? Uma venda adicional é quando você vende algo pensando no seu paciente. O objetivo é o seu paciente, é gerar saúde pra ele. Você vai se perguntar, qual é a necessidade do meu paciente? E a partir disso, você vai fazer a melhor escolha do produto pra agregar no seu atendimento. Comunicação. Existe diálogo entre você e o seu paciente. Ele é visto realmente como um paciente, né, minha gente? Não é visto como um simples cliente, como só mais um cliente. Não. Ele é especial. Ele é o seu paciente. Isso é o que eu quero te ensinar na semana do farmacêutico, que vai acontecer do dia 5 a 9 de julho. Eu quero te ensinar a realmente ganhar dinheiro, a realmente fazer vendas adicionais, pensando no melhor do seu paciente. Nada de ficar fazendo em pura terapia, vendendo coisas sem necessidade, que não vai agregar na vida do outro. Então, se você quer aprender a farmar tudo isso, vem comigo pra semana do farmacêutico, porque eu garanto pra você que vai ter muito conteúdo de valor. Não se esqueça, em dia 9 de julho, clica aqui no link que tá aparecendo pra você, ou no botão que tá aqui, e faça sua inscrição. É gratuito e online, tá bom?